O mundo anda muito louco Taca a mãe pra ver se quica Taca a tua mãe pra ver se quica Taca a mãe pra ver se quica Taca a mãe também De repente eu escutei um ferro Uma velha gritando, uma velha gritando Agarrada à borda da janela Eu venho a empurrando, eu venho a empurrando A velha aterrissou no meio da sala Te juro por milagre não empacotou Com medo do incidente fui fazer me amar Além de confesso a velha não quicou Taca a mãe pra ver se quica Taca a tua mãe pra ver se quica Taca a mãe pra ver se quica Taca a mãe também Taca a mãe pra ver se quica Taca a mãe pra ver se quica Taca a mãe pra ver se quica, taca a mãe também Taca a mãe pra ver se quica, taca a tua mãe pra ver se quica Taca a mãe pra ver se quica, a velha não ficou Taca a mãe também Taca a mãe também Taca a mãe também Taca a mãe também Taca a mãe pra ver se quica Taca a tua mãe pra ver se quica Taca a mãe pra ver se quica Taca a mãe também Taca a mãe pra ver se quica Taca a mãe pra ver se quica Taca a mãe pra ver se quica Taca a mãe também Taca a mãe Taca a mãe Taca a mãe Taca a mão, taca a tua mão Taca a mão, taca a mão, taca a mão também Taca a mão, taca a mão, taca a mão Taca a mão, taca a mão também Taca a mão, taca a tua mão Legenda Adriana Zanotto